Um ciclista morreu atropelado hoje à tarde em Governador Valadares. O acidente foi registrado próximo a uma fábrica de papel desativada, no bairro Capim. Familiares da vítima chegaram desesperados no local. Eles não quiseram falar sobre o assunto. As marcas da batida ficaram no parabrisas do carro de passeio. O motorista foi conduzido pela PM à delegacia. A vítima do acidente, Gizione Rosa Nogueira, foi lançado para o outro lado da avenida. A vítima pedalava a bicicleta sentido a Governador Valadares. E ali naquele ponto da avenida Moacir Paleta, se envolveu em um acidente com um veículo. Testemunhas contaram que o ciclista participava das comemorações natalinas em uma chácara. A bicicleta ficou retorcida. A perícia foi chamada para colher provas e registrar os pontos da colisão. Dados irão apontar as causas do acidente.